Olá! Ah, não tá dando certo! Hop Hop, o que você está fazendo? Eu quero construir... um labirinto! A areia está seca! Você não vai conseguir nada desse jeito! Não fica chateado! Sempre tem água no fundo do solo! Vamos achar alguma! O chefe linda! Água! Deu certo! Vamos pegar um pouco de água e molhar a areia! Aham! Vou ajudar também! Prontinho! Tô perdido! Não chore, Hop Hop! Vamos fazer alguns degraus! Uh-huh! Uh-huh! Ah! Cheguei no topo! Uh-huh! Uh-huh! Um escorrega! O escorrega é muito inclinado. Deixa eu arrumar isso aqui. Prontinho! Ah! Começou a chover! A chuva acabou com o labirinto. Você quer construir um novo labirinto? Não vai conseguir fazer nada com essa areia molhada. Não se preocupe. Poderia fazer um pouco de mingau em vez disso. Vamos adicionar um pouco de sal e misturar com cuidado. Seu mingau está pronto! Iba!